Fala galera! E aí, tudo beleza? Bem-vindos amigas e amigos ao novo vídeo aqui no Blog Brincão. E o título de hoje é Amazon Web Service. A AWS nasceu de conflito e consulta. O conflito foi o problema sentido de forma aguda e, muitas vezes, amarga por volta de 2000, de racionalizar os sistemas internos de endereçamento de dados da Amazon, que tinham se tornado excessivamente complicados e tensos internamente devido ao formidável crescimento da empresa. Em 2019, a AWS constituía 12% de toda a receita da Amazon e tinha um crescimento anual de 39%. Os clientes da AWS incluem o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Cia, Departamento de Defesa, NASA, Netflix, numerosas agências governamentais internacionais e serviços secretos. Sem mencionar, dezenas de milhares de empresas grandes e pequenas sem fins lucrativos. Houve conflito entre Bezos e então o presidente Donald Trump. Trump foi um crítico tanto de Bezos como da Amazon, acusando a empresa de não pagar sua parte total nos impostos e de fazer ataques políticos injustos à administração Trump através do Washington Post, de propriedade de Bezos. Em outubro de 2019, o contrato GED foi conseguido à Microsoft, levando a Amazon Web Service a enviar documento ao Tribunal Federal de Justiça em 22 de novembro de 2019, Contestando a decisão, a Amazon protestou contra caras deficiências, erros e inequímicos preconceitos e argumentou que Trump havia usado sua influência política para desviar o projeto da Amazon Web Service. É isso aí galera, se gostou deixe o joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Valeu, inscreva-se no canal, abraço, fui!